Com ventos que sopram a favor em várias regiões, o Piauí se destaca como um dos grandes produtores de energia eólica. É o quarto maior do Brasil. Além de produtor de energia, o estado também é uma importante interligação norte-nordeste do sistema elétrico nacional. Por aqui passam 30% da energia consumida em todo o nordeste. Apesar de tamanha importância, os sindicalistas do setor alertam sobre o desmonte da operação de sistemas e instalações do estado, com a transferência do Centro Regional de Operação Oeste do Piauí para o Ceará. Nós estamos fazendo a defesa para que o centro permaneça aqui. Por quê? Porque o Piauí tem se destacado como produtor de energia. Nós já somos mais produtores do que consumidores. E esse centro é importante que ele possa estar aqui, onde nós temos um estado que é estratégico em relação também à interligação do sistema da energia que é gerada no norte, lá em Tucuruí, com o nordeste. Então, o centro é importante que ele permaneça aqui para que assim a gente possa permanecer tendo uma melhor resolutividade com relação à operação e à transmissão de energia. Mozar Bandeira conhece muito bem o centro regional. Foi diretor de operações da CHESF por 12 anos. Esse centro foi feito um investimento aqui no Piauí. Capacitação de pessoas. Hoje são técnicos extremamente qualificados daqui do Piauí que operam essas instalações. Tirar isso e que ele levar para Fortaleza, que já existe um centro lá em Fortaleza. Por que isso? É alguma discriminação com o estado do Piauí? O que está havendo? É para economizar? Usar a tecnologia para economizar? Ora, a gente sabe que uma empresa como a CHESF, enorme como é a CHESF, a importância de centros regionais faz com que a qualidade da energia seja melhor suprida à população. O seminário também discute a questão da privatização das geradoras e distribuidoras de energia elétrica no Brasil. Entre elas, a CHESF e a Eletrobras Piauí. Os lelões estão agendados para acontecer já no mês de março. E todo o processo deve ser concluído em agosto deste ano. Então, de imediato, o impacto vai ser muito grande. É uma matemática simples. Hoje nós vendemos a CHESF, vendemos a energia elétrica a 40 reais. Se ela for descotizada, ela vai passar a ser vendida em torno de 200 reais. Então, de imediato, vai encarecer a energia elétrica no país. Ao final do seminário, os sindicalistas pretendem lançar um manifesto. No final, nós vamos tirar uma carta, uma carta política, que vai ser entregue às autoridades para que a gente possa permanecer fazendo a defesa do centro de operação aqui em Teresina.